Se você pensa que viver viajando como nômade é só mil maravilhas, você está muito enganado. Recebemos diversos pedidos no Instagram para compartilharmos os nossos perrengues de vida nômade. Realmente, nesses quase dois anos viajando por aí, passamos por muitas situações bastante desagradáveis. E decidimos vir aqui compartilhar algumas delas com vocês. Nesse vídeo, vamos revelar os nossos cinco maiores perrengues como viajantes. Por isso, fique com a gente até o final, que com certeza as dificuldades que passamos podem te ajudar a evitar ter problemas na sua vida nômade também, beleza? Fala aí, corajosos! Tudo bem com vocês? Como assim? Pensei que viajar fosse sinônimo de lazer, diversão e descanso. De fato, viajar tem muito a ver com isso. Ainda mais se você está fazendo uma viagem convencional, de uns 10, 15 dias, que você vai para aquele destino super turístico e conhecido que você havia pesquisado e depois volta para casa. Mas o nosso caso é diferente. Nós não somos viajantes convencionais. Nós somos nômades digitais. Se você está se perguntando o que é um nômade digital, nós vamos dar uma breve explicação. Nômade digital é alguém que trabalha 100% online e não mora em um lugar fixo. Ou seja, é alguém que tem a liberdade de trabalhar de qualquer lugar e, por isso, decide viajar constantemente. Como o nome já diz, um nômade. Existem dezenas de profissões que permitem uma pessoa ter a liberdade de trabalhar de onde quiser e viajar o quanto quiser. Caso você tenha interesse em saber mais sobre as profissões para nômades digitais, deixe aqui nos comentários para a gente saber. Viver viajando como nômade é muito diferente de uma viagem convencional. Mas, de qualquer forma, problemas e imprevistos podem e vão acontecer, independente do tipo de viagem que você faça. Estamos aqui para compartilhar alguns dos... Alguns... Não sai, Ué. Fala assim, alguns dos... Alguns dos... Alguns dos... Alguns dos... Alguns dos... Alguns dos... Alguns dos problemas que passamos. Antes de começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitão. Nós viajamos o mundo como nômade digitais desde 2020. E estamos aqui para ajudar cada vez mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Por isso, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Além de nos ajudar a crescer e espalhar esse conteúdo para outros viajantes. Beleza? Bom, esse perrengue aconteceu bem no começo da nossa vida nômade. Nós estávamos fazendo intercâmbio voluntário e uma ecológica no Brasil. E era no meio da Mata Atlântica. E o meu trabalho, nesse dia, era fazer um enfeite de Natal para a recepção dos hóspedes. Eu enfeitei todas as caixas e a árvore e o Roche entregou para mim um saco preto de lixo, sabe aquele sanito? Cheio de pinho. E eu fui toda arrumando os enfeites, colocando o pinho para ficar bem Natal, toda feliz. E eu coloquei a mão no sanito sem olhar. No que eu coloquei a mão, eu fui tirando, até que eu coloquei e senti como se tivesse mole. Eu vou explicar bem o que eu senti. Sabe essa região aqui do cotovelo? Quando você rela assim, é uma região meio mole, assim, né? Meio... a pele, né? E eu falei, nossa, acho que esse pinho está estragado. Aí eu peguei e falei, coloquei de novo para pegar outro pinho e organizar. Eu fiz isso duas vezes. Aí quando eu fui fazer a terceira vez, eu abri o saco. E quando eu olhei, tinha uma cobra lá dentro. Eu simplesmente soltei o saco. Então eu saí correndo atrás do pentinho e do outro voluntário que estava com a gente, o Chico. Não conseguia falar. Eu não sabia nem falar cobra, eu não sabia falar nada. Eu estava desesperada com o que aconteceu. E a gente conseguiu achar o Ale, que é uma outra pessoa que vive lá nessa ecolódia. E ele conseguiu tirar a cobra e levar a cobra para fora da ecolódia, né? Eles não mataram, porque eles preservam muito os animais. Então eles levaram para fora da ecolódia e soltaram lá na mata. Ela corria um grande perigo, porque a ecolódia era no meio do nada. Era 12 quilômetros da cidade. E o host, ele estava fazendo compra. Então a gente não tinha ninguém para levar para o hospital. O hospital mais próximo ficava uma hora e meia de carro. Então havia uma grande chance dela não ter sobrevivido se essa cobra, que no caso era uma jararaca, tivesse picado ela. O segundo perrengue. O segundo perrengue foi saindo do Brasil para iniciar a nossa vida nômade na Europa. A gente comprou uma passagem por uma agência de viagens e não pela companhia aérea. E aí no dia do voo, ajustamos tudo. Estava tudo certo para a gente poder embarcar para ir para Portugal. Fomos até o aeroporto, chegamos no aeroporto. A moça do guichê falou que o nosso voo estava cancelado. A gente ficou puto, porque ninguém tinha avisado a gente. Ela falou que o voo tinha sido cancelado há um mês atrás. E aí ela começou a falar que a culpa era da agência, não sei o que, que eles tinham nada a ver. E aí no final nós conseguimos agendar esse voo para dois dias depois. Porém, tivemos o problema de ter que fazer novos exames de Covid. Na época o Covid estava super em alta. Então a gente teve que pagar mais R$500 pelos dois exames. O voo foi cancelado no dia 19 de abril e remarcado para o dia 21. E dia 21 era feriado, só que a gente não tinha se ligado nisso. A gente estava muito concentrado na viagem, né? Sim. E aí acabou que a gente fez o exame no dia 20. A moça garantiu que no dia 21 a gente ia ter o exame pronto. Até meio dia. Até meio dia. Deu meio dia nada, não chegou o exame. E a gente ia sair umas 3 e meia da tarde. E aí nisso a Capitou falou, meu, vou lá na clínica e ver se eu consigo falar com alguém. Ela chegou na clínica, a clínica estava fechada. Ela deu com a cara na porta. E aí eu voltei desesperada e chorando, assim. Todo mundo olhando para mim na rua e eu chorando, assim. Eu não tinha força. Entrou no apartamento, assim. Ai, agora tudo errado. A nossa viagem deu tudo errado. E a gente decidiu que a gente ia ir para o aeroporto assim mesmo. Nem que a gente mostrasse um exame antigo. Não sei, a gente estava muito focado em ir para a Europa naquele momento. A hora que a gente estava chegando no aeroporto, chegou o e-mail da clínica entregando a... O exame, enviando o exame. A moça pediu desculpa pela demora e tudo. Mas esse dia a gente passou um sufoco. O terceiro perrengue foi em Portugal. Onde a gente estava fazendo intercâmbio voluntário em uma fazenda. E nesse dia, no período da tarde, eu tinha ficado responsável por andar com as cabras. E estava um dia muito quente. E elas estavam bastante agitadas. Teve um momento que eu fui socorrer quatro cabras que estavam longe do grupo. Acabei perdendo dez cabras e foi um sufoco. Aí até que eu achei elas, que elas estavam escondidas num monte de arbustos. Pum! Nossa, fiquei muito mal, muito estressada, muito agitada. Derrei, chorei, fiz de tudo. Depois que eu pedi ajuda para o Ventinho, para outro voluntário, elas se acalmaram. Eu continuei com o caminho, com a caminhada com elas. Até que chegou o momento de eu guardar as cabras na cerca delas, na casinha delas. Eu consegui guardar algumas. Aí eu tive que fechar a porteira para buscar as outras. Porque senão elas iam escapar. Quando eu fui correr para pegar, era um matagal. Então não dava para ver que tinha um buraco. Aí eu fui correndo atrás da cabra, torci o pé no buraco. E o outro pé que eu fui forçar, eu pisei em um prego. Era uma madeira, onde tinha um prego assim. Eu pisei. E não bastou eu dar uma pisada assim e furar no meu tênis. Eu forcei mais uma vez, porque era o meu pé de apoio. E o prego estava enferrujado. E tive que correr para largar as cabras, correr para o lugar que eu podia sentar, arrancar o prego. A madeira com o prego. Foi uma dor horrível. Ai, me arranca logo aí que está doendo. Está doendo. Está doendo. No final das contas, o meu pé ficou bem inflamado. Eu não conseguia pisar. Eu fiquei três dias de repouso. Eu tendo que carregar ela todo dia, né? Ah, o almoço está pronto. Vamos. Aí ela carregava ela, levava ela na cozinha. Ai, como eu queria ter vídeo disso. E foi assim... Nossa, o dia foi bem... Bem tenso. Foram dias assim de bastante dor e sustos. E se você está curtindo esse conteúdo, já deixa um like para a gente saber que você está gostando e para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Ativa também o sininho para receber notificações toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Você deve ter percebido que nesse vídeo a gente está comentando bastante sobre intercâmbio voluntário, ou também conhecido como Work Exchange, que é um formato de viagem que mencionamos nesse vídeo aqui. Com ele, é possível viajar por mais de 140 países sem pagar por hospedagem e nem por comida. Então, bora continuar então. Bom, o próximo perreco foi na cidade de Liza, que foi a nossa primeira cidade na Romênia. Nós ficamos na Bulgária por alguns meses, depois decidimos ir para a Romênia. Encontramos uma oportunidade de intercâmbio voluntário nessa cidade de Liza, que era uma cidade bem pequenininha no sul da Romênia. Fomos para Bucaresti, a capital. De lá pegamos um ônibus que iria para Liza. Chegando em Liza, o host, o dono do espaço, foi buscar a gente de carro e aí ele levou a gente até a casa deles. E aí, quando chegamos lá na casa, a gente percebeu que era uma casa que estava em reforma. E nisso a gente entrou e fomos acomodados e também fomos apresentados aos cômodos da casa. E aí a esposa desse dono, desse host, ela mostrou qual quarto que a gente poderia ficar. Ela deu até algumas opções para escolher. E aí, conforme a gente foi andando pela casa, a gente foi percebendo que a casa, ela tinha um cheiro muito forte. Ela estava bem suja, assim. Ela estava, tipo, o chão mais ou menos oleoso. Os quartos tinham mosca morta no chão, a janela toda suja, tinha um cheiro muito forte, né? Um odor muito forte. Tinha mosca morta na cama. Mosca morta na cama, lençol sujo. Uh! Que nojo! E a gente começou a perceber que aquele local, ele não tinha uma completa higiene que a gente esperava e que a gente tinha visto nas fotos. E aí, conforme essa esposa dele foi apresentando o resto da casa, a gente começou a ficar mais assustado, porque ela começou a mostrar a cozinha e a cozinha, ela estava, assim, com... Ela tinha um espaço onde eles deixavam louças acumuladas, assim, empilhadas de dias. Crosta de sujeira no fogão, coisas espalhadas pelo chão, assim, lixo, tudo. E a gente estava se sentindo muito incomodado. Depois ela mostrou um quartinho que ficava do lado dessa cozinha. Era um quartinho onde eles lavavam a louça e chegou lá, assim, tinha pilhas de louças de semanas, assim, estava uma coisa muito, muito incômoda pra gente em relação à higiene. A gente ficou se perguntando se era na cultura local, se eles eram assim. E aí, nisso, a gente meio que deu um choque, assim, falou, meu, será que a gente vai ficar confortável nesse lugar? Não está sendo aquilo que a gente esperava, né? A gente saiu pra dar uma volta pra conversar, pra alinhar as expectativas. A gente olhou pra cada um do outro, a primeira coisa, e falou... Vou embora. Vou embora, não quero ficar aqui. Então, a gente combinou de ficar duas semanas lá, no final das contas, a gente ficou apenas um dia. No outro dia, a gente acabou acordando, tomando café com ela e falando pra ela que a gente não queria ficar lá e que a gente queria ir embora. O marido dela não ficou feliz com isso. Ele achou que foi um super trabalho ir buscar a gente e tal, pra gente, no dia seguinte, falar que vai embora. E nisso, só pra explicar, a gente mandou e-mail pra Worldpackers. Então, assim, antes de ficarem assustados em relação ao intercâmbio voluntário, não fiquem, porque a gente enviou e-mail pra Worldpackers. E eles responderam em pouco tempo a gente, dando todo o suporte. Porque quando a gente assina Worldpackers, a gente tem o seguro dentro do sistema deles. Então, eles deram o suporte onde a gente ficou três noites em um hostel, em Bucareste, que é a capital da Romênia. Sendo pago pelo Worldpackers. Eles ressarciram a gente. E eles ajudam também a encontrar o próximo local pra ficar. Se você não sabe o que é Worldpackers, é uma plataforma de intercâmbio voluntário ou work exchange, que a gente também falou nesse vídeo aqui. Então, vai lá e assiste e descubra como você viajar sem pagar por hospedagem e alimentação. E nisso, a gente foi embora de Liza e fomos pra Bucareste. Ficar nesse hostel que ia ser ressarcido pela Worldpackers. E foi lá em Bucareste que a gente teve o nosso último perrengue que a gente vai contar aqui hoje. E aí, depois do hostel, a gente alugou uma noite num Airbnb. E nesse Airbnb, a gente conheceu a dona e ficou muito amigo dela. A gente trocou ideias, assim. A gente compartilhou experiências. Foi muito legal. E a gente gostou muito do apartamento, do espaço. E como a gente tinha alguns projetos já rodando online, a gente percebeu que a gente tinha precisado um tempo e de um espaço só pra gente. Surgiu a ideia de poder ficar naquele apartamento e negociar um valor com a proprietária, né? E aí, a gente chutou um valor super baixo, assim, que a gente poderia pagar no apartamento pra ver o que ela ia falar. No final das contas, ela aceitou. E a gente fechou um mês com ela, nesse Airbnb, com um quarto privado só pra gente. E a parte legal é que ela quase não ficava no apartamento. Ela ficou alguns poucos dias e percebeu que a gente era de confiança. E aí, simplesmente, ela foi viajar. Ela foi pra uma outra cidade. Ela tirou um tempo lá pra ela e a gente ficava, basicamente, o tempo só nós, né? Nesse apartamento. O banheiro, ele era um box... Ele não era um box normal, igual a gente tem no Brasil. Era uma banheira onde tinha um chuveiro. E uma cortina. E uma cortina. E a gente... Ela sempre falava pra gente enxugar a banheira em volta, porque ela tava vazando água. Beleza. A gente sempre teve o maior cuidado em todos os lugares que a gente foi, né? Conforme as pessoas pediam o cuidado, a gente tinha. Só que teve um dia que eu tomei o banho e fui limpar, né? Nessa volta. E tinha um suporte de xampus que tava cheio de xampu. E aí, o que aconteceu? Depois que eu enxuguei, que eu tava saindo do banheiro, caiu esse suporte na banheira. E aí, não bastasse ter caído e eu ter arrumado, ter limpado tudo de novo. Quando eu terminei, que eu tava saindo de novo, ele caiu. E beleza. Eu consegui organizar, achei que não tinha acontecido nada. Até que dois dias depois, uma vizinha de baixo bateu na porta e começou a falar em rumeno com a gente. A gente passou o telefone da dona do Airbnb, né? E no fim, a banheira tinha rachado, a gente nem tinha visto. E vazou água pro vizinho de baixo. E com isso, a Rocha ficou bem brava, bem chateada. Achando que a gente ia fugir da responsabilidade. Porém, pelo contrário, a gente assumiu que foi um erro nosso, a gente contou o que aconteceu, que a gente não tinha percebido. A gente assumiu pagar essa banheira, porque foi uma falha nossa. Além da banheira, que não era só arrumar a banheira, ela teria que trocar a banheira e pagar o serviço. No final das contas, a gente falou pra ela que a gente não tinha dinheiro e que a gente poderia pagar, sim, picadinho. Um pouquinho por mês, abrindo o jogo aqui pra vocês, deu R$2.600, essa brincadeira. Essa doeu. E a gente tá pagando até hoje. Então a gente ainda tá pagando algo que aconteceu em outubro, novembro do ano passado. Pois é. Então a gente ainda vai pagar e vai pagar por alguns meses. Como a gente viaja de uma forma muito econômica, isso não tava nos nossos planos, então a gente teve que adaptar uma parcela pra ela curtinha pra ir pagando isso mensalmente. Então esse foi um perreco que acabou impactando muito nos nossos planos e no nosso bolso. Pois é. E é isso, pessoal. Se você já passou algum perreco na sua viagem, deixa aqui nos comentários, conta pra gente que a gente vai adorar saber. Espero que tenham gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha sido interessante pra você. Não deixe de nos acompanhar no Facebook, Instagram, LinkedIn e agora também TikTok, hein? Para ter acesso a mais conteúdo sobre viagem econômica, mochilão e nomadismo digital. Nos vemos no próximo vídeo e... Tchau! Até mais!